Oi, e aí, sou eu novamente, Matheusinho Produções, e não, hoje a gente não tá aqui pra jogar algo, desculpa, eu só tô aqui pra expor algumas ideias, e talvez também tentar trazer algo diferente pro canal, só uma conversa, aliás, desculpa, seja bem-vindo novamente, caso você acompanhe o canal, seja bem-vindo, se você tá aqui pela primeira vez também. Cara, quando você olha pras coisas que tão acontecendo ao redor, tipo, no mundo, você, por um breve momento, pensa que é o fim do mundo? Quando você olha pra guerra na Ucrânia, pra pandemia, se você olha alguns anos atrás e olha pra hoje em dia, é algo totalmente diferente, é quase distópico, sabe? Tipo assim, se você voltar 3 décadas atrás, 30 anos pra trás, e olhar pra hoje em dia, é algo, tipo, surreal, é uma mudança que aconteceu muito rápido no mundo, sabe? Não te dá uma sensação, às vezes, de que é o fim do mundo? Tipo, de que as coisas tão caminhando pra um colapso, talvez? Não tem um propósito, não tem uma resposta que eu vou dar, mas só queria expor essa ideia. Eu vi o Toddynho, eu vi a Utropia comentando sobre isso, e eu concordo 100% com eles, que quando você olha pra internet, alguns anos atrás, ela era um refúgio pra vida real. Sair da vida real pra descansar um pouco, pra esquecer das coisas, pra jogar algo, conversar com alguns amigos, só que, agora, a vida real se tornou um refúgio da internet. É como se a vida fosse na internet. E, mano, a internet não é o melhor lugar do mundo pra se refugiar. Tipo, você tá querendo fugir da pandemia e se esconde em Chernobyl, dentro da usina, tá ligado? A internet é um lugar totalmente tóxico. E não 100% do tempo, mas muitas vezes, e pode ser muito cruel. Isso me faz pensar de novo que é o fim do mundo, porque, tipo assim, a gente tem duas opções. O mundo tá se destruindo. E a gente pode fugir pra uma realidade virtual, no metaverso, ou tentar fugir pra Marte. Se isso não parece, tipo, o roteiro, o roteiro sendo montado, é como se fosse o princípio, sabe? A justificativa do porquê a gente fugiu. E daqui a alguns anos, tudo colapsa e é isso. Não sei. Você entende o que eu tô querendo dizer? E eu fico pensando nisso. E se realmente é o fim do mundo? E se a gente, se a nossa geração, é a geração que vai ver a humanidade entrar em crise? Talvez isso só seja, tipo, um processo que acontece, tipo, na história, como já aconteceu com várias sociedades e com a humanidade em vários momentos. Tipo, momentos de mudança, de revolução, de convulsão social. E pode ser realmente, porque as coisas mudam e o mundo muda, as pessoas mudam. Só que, cara, tá muito rápido a mudança, sabe? Muito rápido. É realmente assustador. Tipo, velho, nossos pais não sabiam mexer direito com a internet, coisas assim. Nossos avós, pior ainda. A gente conseguiu, a gente consegue mexer muito bem. E a gente não cresceu com a internet, tá ligado? A gente consegue mexer muito bem. A gente consegue, tipo, se virar tranquilo, tá ligado? Mas, e já tem pessoas mais novas que a gente, dando pau na gente. Tipo, tá avançando muito rápido. Tipo, meu priminho consegue, tipo, acessar o YouTube e entrar num vídeo e jogar um jogo. E ele nem consegue, mano, falar direito. Ele não consegue, tipo, construir frases complexas direito ainda. Isso me assusta, cara. Eu não sei se a tendência é essa, mas... Quando você olha pra guerra na Ucrânia, pra pandemia, pros preços aumentando, pra tudo isso, sabe? Eu acho que também é inevitável não pensar que é o fim do mundo. Tipo, eu não acho que o mundo vai acabar de forma épica e, tipo, surreal. Eu acho que vai ser lento, broxante, de um pau mole e triste e frio, com as pessoas se distanciando umas das outras. E daí a humanidade vai acabar, tá ligado? Tipo assim, como a gente conhece. Talvez não no sentido propriamente dito, tipo assim, de não ter mais seres humanos. Mas a humanidade como a gente conhece. A sociedade como a gente conhece. Eu acho que vai terminar em breve. Não é, tipo, algo que a gente tenha, tipo, se preocupado, tipo assim, Caralho, não vou mais viver. Mas é bom a gente pensar nisso, porque isso afeta a nossa vida e afeta a vida, por exemplo, dos seus filhos, se você quiser ter. É foda, mano. Tipo, isso implica em muitas coisas, tá ligado? Eu realmente não sei se é o fim do mundo. Não sei se o que a gente tá passando. É só uma mudança. Mas... É assustador de qualquer forma, cara. E eu não tô querendo dizer também que é pra gente quebrar nossos computadores e deixar de usar a internet e sair por aí queimando dinheiro, porque é só papel. Eu tô querendo dizer que o que tá acontecendo é muito assustador. E se você parar pra pensar, já acabou o mundo. O mundo como a gente conhecia já terminou. Eu acho que no final das contas, o mundo acaba como era conhecido e se torna outro. Mas o que você acha, mano? Já é o fim do mundo? Eu acho que não é o fim do mundo.